Música Então a senhora acha que o PV, os membros do PV que defendem a permanência do partido da Frente Popular são mais numerosos do que aqueles que defendem a pré-candidatura de Henrique Afonso e a saída do PV? Eu tenho certeza que são mais numerosos os que querem os debates. Quantos são, quem são, isso o decorrer pode dizer, não é essa a questão. O que nós queremos é que todos venham debater. Eu não posso limitar para um grupo pequeno, esse grupo pequeno dizer que tem uma decisão e essa decisão é a que vai prevalecer sobre os demais. Essa não é a tradição do PV. E é quanto a isso que nós estamos debatendo, estamos chamando as pessoas, os integrantes do Partido Verde, os integrantes do Partido Verde que acreditam no programa do partido, que defendem a causa ambiental, que tem consciência dos avanços que nós estamos promovendo no Acre, que sabem e estão comprometidos com isso, para que venham discutir. O debate ele é amplo, ele é aberto e ele tem que ser. Em política, pelo que eu aprendi, não se fecham portas, você toma posições, você discute para que caminho você vai partir se você não está satisfeito onde você está. Se o PV deliberar por manter a pré-candidatura de Henrique Afonso e na convenção se tornar uma candidatura oficial ao governo e marchar com a oposição, a senhora sai do PV? Acho que sai do PV, principalmente se o debate não tiver sido amplo com todos os municípios, com todos os integrantes. Eu não quero crer que no decorrer de ainda mais de seis meses, a gente não consiga colocar todos os argumentos na mesa, porque quando se diz que há um projeto, que o PV tem um projeto, eu gostaria de conhecer o projeto, porque eu gostaria de conhecer os argumentos... Esse projeto não foi apresentado. Esse projeto não foi apresentado. Esse projeto sequer foi distribuído aos militantes. Eu estou no partido, é isso que eu lhe digo, estou no partido desde 2002, mantenho a minha contribuição regular no partido, agora quero sim discutir mais. Não acho que o partido tenha dono, não acho que decisões estejam tomadas antes do momento eleitoral para ser tomada a decisão. Então, quero que até lá promover várias discussões em todo o Estado, quero chamar a militância do PV, seja pró, seja contra. Quero que as pessoas tenham o direito de se manifestarem, de vir, tirar suas dúvidas, porque tem muitas pessoas, Alain, que sequer sabem, por exemplo, que o Júlio Eduardo, que é meu marido, com muito orgulho, fui ao PV pelas suas mãos, saiu do partido. Julinho hoje está na rede de sustentabilidade, que não se consolidou ainda como partido, mas foi uma decisão coerente com a sua história de vida de apoio à Marina Silva. Então, Julinho, quando sai do PV, obviamente sai a convite de Marina para compor essa rede de sustentabilidade. Embora não ainda seja partido de fato de direito, de direito, mas já é de fato. Julinho foi um dos fundadores do Partido Verde e é um dos fundadores da rede, será, né, quando a rede for criada, aqui, mas segue realmente, como você falou, com a Marina. Eu achei por bem continuar no Partido Verde, ainda me contenta a proposta do Partido Verde, me sinto contemplada com todo o trabalho, trabalho há muito tempo nesse projeto, desde 99. E a senhora vai lutar, pelo que a senhora disse aqui, até as convenções, chamando os militantes, fazendo reuniões na capital e no interior, para que o PV permaneça na frente? Com certeza. Eu estou chamando isso no nosso empate. É o empate do PV. Nós estamos fazendo, querendo promover o diálogo, o debate, a democracia. Ninguém pode chegar e dizer que uma decisão está tomada. Vamos discutir, vamos pôr na mesa. Eu não posso estar aqui comemorando 35% de redução no desmatamento do Acre e dizer que isso está errado. Então, eu não posso achar que eu estou reduzindo a miséria de 49 mil pessoas que saíram da pobreza extrema e dizer que isso está errado. Eu não posso estar no Estado do último lugar para a educação, estar nos 10 primeiros e dizer que está errado. Então, eu tenho que dizer quais são os motivos, trazer a minha proposta primeiro para dentro do partido. Por quê? Porque a sua casa tem que estar com você em qualquer decisão. Gente, este é o empate do PV. Tive aqui um bate-papo muito interessante e sempre inteligente com a doutora Márcia Regina, chefe do gabinete civil do governador Tião Viana. Doutora Márcia, muito obrigado pela sua vinda. Muito obrigada, Alain. Estou sempre à disposição. E eu sou uma sonhadora. Acredito muito que a gente pode transformar a vida, transformar o futuro das pessoas. Então, é sonhando, é com esse ideal que eu quero que o Partido Verde siga aí em frente e sempre defendendo os seus ideais, que também é o melhor para a gente viver num planeta sustentável. Muito bem. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Tchau.